e fazer o mundo aonde as crianças não precisem chorar esse foi o meu motivo para virar um espião citando um oi de forja de spy vs spy hoje eu converso com o Guilherme Marques tudo bem tudo muito bom em você ué que prazer tá aqui cara que bom que bom é aqui a gente promete não causar humilhação talvez tá bom é isso seguinte eu peço perdão porque a primeira primeira pergunta é um trocadilho que seu nome é péssimo é terrivelmente ruim então eu já vou fazer seguinte Gui Marques faz quantos gols quando joga esse futebol terrível alegre é é é é é é é é dá para fazer um pouco de edição aqui vamos cortar essa aqui a gente passa para a próxima próxima pergunta next next eu sempre faço essa e sempre é uma coisa terrível seguinte me fala um ditado popular que você diria para um arquiteto que eu fiz sabendo como certa pessoa arquiteta por aí eu fiz arquitetura meu amigo é a um ditado popular para o arquiteto um ditado popular para o sergito que a cara não não prepara a gente para essas coisas não é aqui é assim que vai ver a atendência é piorar eu vou sim eu é ah você sabe eu sou ruim de um ditado popular meu amigo sabe e tem quem que é e eu acho que e se Maomé não vai a montanha a montanha vai a Maomé é um ótimo ditado Pina da aparece aí Pina rapidamente agora vai ser assim Pina pois não faz uma pergunta para ele é uma pergunta para o Guilherme é rápido vai qual foi o mais difícil trabalho que sim que você fez até hoje pronto até hoje cara eu acho que o próximo o próximo é Gui qual que é o seu pokémon favorito rapaz é muito pokémon nessa vida vou de Pikachu que é o mais fácil de lembrar sempre todo mundo lembra aí me conta o que que você daria um Rider Kick para o que na vida você daria um Rider Kick ah cara eu acho que para gente maldosa eu acho que para gente que 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 faz questão de fazer os outros se sentirem mal boa é dublar caminho Rider para você foi foi o cara foi um tesão vou ser bem sincero foi um tesão foi legal para caramba fazer é um é um termo que eu acho que deve ser usado dessa forma gente é um termo bom o que que é mais difícil dirigir um carro um fogão ou dublagem no meu caso um fogão nossa senhora eu erro ponto de servir a água eu sou ruim sou ruim eu sou bom de comer mas eu sou ruim eu sou ruim de cozinha a uma pergunta tudo que reluz é ouro ou no caso a gente só pode enquadrar o ranger dourado de samurai que você fez ah meu amigo será que ele brilhava tanto assim não sei não não hein aquela forma que ele ia para o cockpit era muito carnavalesco é uma forma muito bonita aliás uma conta para gente uma cor para ser um ranger e a olha o dourado toca o meu coração mas todo mundo quer ser o vermelho é difícil a cyclone ou joker a joker espalha ou fêmea 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 e você derrotaria o cheval mundo do caminho rider black e eu não sei como mas a gente faria o máximo possível possível boa é um signo do cavaleiros do zodíaco libra só porque é o meu pessoal balança né gente pessoal é um avião caindo ou posto de gasolina pegando fogo é um posto de gasolina pegando fogo dá para gente correr tem mais chance aliás e vamos jogar joker em pó vai é rápido joga em pó sério vamos lá joga ok ok aqui é triste aqui todo mundo foi pedra é eu não fui de pedra é o seguinte gui três pedidos para o shaylong você pode fazer os três pedidos que você quiser a cara eu acho que que as pessoas sejam mais tolerantes né é que pergunta do chat que é interessante a gente já contou os pecados a você e não os pecados não os pecados não mas eu estou cercado de pessoas boas do meu lado aqui na minha vida voltando falta ainda mais dois pedidos primeiro que as pessoas sejam mais tolerantes que as pessoas eu acho que as coisas darem darem certo aqui no com a gente agora né no nosso no nosso país e porque não a paz mundial já nesse clima é uma boa você já leu pequeno príncipe aproveitando aí eu já li faz muito tempo todo mundo todo mundo é todo mundo leu a escola faz isso com a gente ai é um livro e me conta e o co-rangers o co-rangers que você fazia que é um negócio tão legal que era muito divertido eu 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 fui pesquisando eu não sabia mas é um negócio super interessante super divertido cara você sabe que o co-ranger ele era não né ele vai voltar não desistir não desistir não desistir não ele volta ele vem aí ele vem aí ele vem aí tem muita coisa aí tô organizando as coisas todas para que para que a gente volte a fazer você sabe que o co-ranger ele tem para quem não sabe eu tenho outro perfil no instagram chama co-ranger co-ranger page que onde eu eu exerço outras duas paixões na minha vida que que são que a minha coleção de action figures né uma uma coisa que também eu sou apaixonado desde moleque e que consegui dar da vazão a isso para né agora depois de grande e e fotografia né então eu faço fotos pretensão a mente artística assim dessa dessa minha coleção para por eles para trabalhar também dar algum sentido na vida desses pobres seres de plástico e seres de plástico né que tem uma semelhança que é uma semelhança porque ele deve brux tem como inserir ele conta uma história daquele boneco azul né sim 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 então então o tobias que é o cachorro agora o outro azul eu não lembro se eu não me engano é alguma coisa de boneco genérico azul é alguma coisa por aí não tô lembrado exatamente bem lembrado luque ele tem aqui 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 baielo né de aqui bar em dia que é muito legal que também sim vive com o ranger dourado lá é muito legal isso e e ele veio justamente disso eu comecei a eu fui atrás de 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 ter uma coleção de coisas assim que eu tava dublando então o o ranger dourado do Power Ranger Super Samurai né o o meu Deus diz que eu esqueci Antônio não só esqueci o nome do japonês meu Deus do Deus do céu é Shinkanger Shinkanger isso o Shinkengold então comprei ele e aí eu comecei a ver né que tinha uma galera que tava fazendo isso eu falei cara isso é muito legal então fui comecei a comecei a brincar com ele e com a com as possibilidades todas de pose que aquele bonequinho dava e tudo mais e e aí fui ampliando a coleção com outras coisas que eu curtiria com outros personagens e tudo mais e ele foi um dos responsáveis por eu conheci a minha esposa caraca porque a gente participava de um grupo no 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 final do Facebook de de pessoas né no país e no mundo a gente foi conhecer a gente no mundo todo que também fazia isso e da partir desse grupo eu comecei a conversar a conversar com ela e aí a gente foi se encontrar então esse passatempo em comum porque ela também faz essas fotos mas o o foco dela são são dols né são bonecas maiores a tipo tipo Barbies do e tudo mais isso isso e outras muito mais elaboradas que Nossa Senhora então mas esse esse passatempo em comum um e o Neo uniu o Neo nós dois e hoje estamos estamos juntos aí até hoje vai fez quatro anos eu que lindo cara eu eu já eu 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 gosto disso sabe porque quando eu vi o ranger eu vi porque eu escrevi eu vi para o Box City um canal que é mais antigo uma esquete que era feita apenas com brinquedos e eu escrevi todo o diálogo então na hora eu me conectei automaticamente aliás me conta uma coisa que você gosta mas as pessoas não sabem que você gosta uma coisa que você curte as pessoas não faz a mínima ideia como é que você então não tem uma coisa que eu curto mas que não é todo mundo que sabe agora vai ser agora vai ficar agora sim essa exclusiva coloca exclusiva aqui gente que é novela cara eu sei eu adoro eu estou noveleiro Gui Marques noveleiro eu estou tirando eu já falei o primeiro que eu tirei que eu expus que é noveleiro foi o nosso querido amigo senhor videoteca o Nando e agora mais um eu acho que até o fim do ano mais uns sete pessoas vão falar que é noveleiro e gente esse noveleiro é bom demais então mandando pergunta roda aqui viu agora não mandou de frente com ele o povo tá metendo bala vai lá mas é uma pergunta nesse ponto de novela que é eu igual o Hendrik a gente é uma das primeiras páginas que a gente assiste de lê de manhã geralmente é o UOL e é notícias na TV e na TV e me preocupa muito me preocupa muito não sou especialista televisão quem sou eu se eu fosse especialista televisão eu não trabalharia naquilo que eu trabalho é me preocupa o pessoal buscar muito e para remakes Pantanal foi Pantanal é um blockbuster é um blockbuster Pantanal se fizer 666 vezes 666 vezes vai fazer sucesso e agora eles estão indo para renascer já a próxima que tá na fila de produção isso não é um pouco preocupante saiu a questão de Dona Beijo também Dona Beijo já tá na Amazon acho que tá na Amazon né não Dona Beijo vai sair também é tá rolando mas é na Amazon não é na TV não é na não mas aí a pergunta é isso é preocupante porque é para alguns especialistas estão dizendo que tem uma crise criativa porque hoje as novelas elas não repercutem como repercutiu e vão na bola de segurança vão na novela clássica vamos dizer assim eu me espantaria até vim rock santeiro entendeu aí é possível mas o acho que as vezes o que acontece é que assim a gente veio de uma outra realidade né em que a novela era era hegemônica no país porque você só tinha aquilo para ver né então a a novela batia 90% de audiência hoje em dia foi mais ou menos isso pulverizou demais então hoje o o pessoal que o pessoal que assistia a novela assiduamente assiduamente ali naquela época ela ele é um pessoal que envelheceu e as novelas não não são mais feitas para esse povo elas querem a abranger um público novo com temas mais atuais com coisas que talvez essas pessoas não se sintam mais representadas então elas não assistem mas esse público novo não tá na TV aberta ele tá no streaming ele tá no YouTube a gente fala isso por conta da o Guilherme deve saber a novela criada por streaming lá da Globo tá fazendo mais sucesso que a novela das oito sim a gente teve isso esteve esse fenômeno de uma novela fazer mais sucesso que a grande né porque também é uma linguagem diferente possibilita uma linguagem diferente que fala mais com essas pessoas e aí você põe na TV aberta uma trama que não vai nem muito para um lado nem muito para o outro e que tá em constante mudança porque é uma obra aberta então você vai sofrendo muita 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 interferência de quem tá assistindo a gostei disso não esse personagem esse fulano o ator não sei o que então talvez é a tal da crise criativa é porque ainda não se soube chegar num novo modelo que conversasse com quem tá assistindo TV aberta hoje Ah isso é isso é ótimo é outra uma aqui faz um top 3 rápido das suas três melhores dublagens na sua opinião uma coisa boa as suas três melhores que você acha que você se representou assim você fala essas são as minhas três melhores até o momento cara eu 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 três é complicado é eu eu gosto demais do do meu resultado em em eu acho que eu acho que foi um ponto muito importante ali para mim que foi o foi justamente o Power Rangers eu acho que foi assim foi uma realização de um sonho de ali e esse trabalho já deve ter o que uns sete anos eu acho que talvez mais e assim foi um trabalho de um primeiro foi um teste eu já me realizei fazendo o teste e aí eu passei no teste e aí eu fui fazer um negócio que né que indiretamente o Power Rangers eu assisti um pouco lá no comecinho quando passava ali na Globo mas já era mais crescido era mais uma curiosidade de ver aquilo do que exatamente um né uma uma paixão mas me lembrava o changeman né me remetia ao flashman não sei se essas pessoas vocês devem conhecer né mas que a gente fala parece delírio coletivo que teve o Google Five é o Google Five é porque ele é porque Power Ranger uma adaptação da franquia Super Sentai que tem essas séries e aliás me permita rapidamente só falar uma coisa aqui rapidamente rapidamente diga dicas chupa Carlos de dois o Power Rangers chupa agora en falando em chupe Carlos aí o Gustavo o Gustavão tem uma pergunta depois para fazer mas segue o jogo aí pode fazer o Gustavo aproveita tem uma pergunta um pouco filosófica Guilherme que tem a ver com assunto novela e tokusatsu pensa bastante ó seria Pantanal um tokusatsu um tokusatsu cara é uma pergunta difícil um tokusatsu não sei se um tokusatsu onde é que entraria talvez um dorama um dorama já pensou um pantanal dorama é ia ser 10 hein um novo Kamen Rider baseado na Jaco Atirica não é de repente o o velho do Rio ali velho do Rio né ele faz reenching ele faz o reenching dele é maravilhoso ia ser a gente tá criando a gente tem que fazer um dia de fanfic criando transformando novelas em tokusatsu vai ser maravilhoso seguinte Guilherme agora vai opina já que é assim vai não não é uma pergunta do Daniel que eu acho que é bem pertinente pergunta para o Guilherme que tipo de personagem você curte mais fazer heróis vilões cara vilões são deliciosos de fazer eles são e e por um motivo muito muito particular aí porque eles te permitem trafegar mais na interpretação né eles te permitem eles te permite que você saboreie que você brinque mais que você brinque mais o herói normalmente ele vem mais num num tom muito muito único tá mas é claro que tem heróis e heróis o shotaro é um herói mais que me permitiu brincar e e me divertir e viajar na interpretação é de um modo delicioso de fazer então acho que tudo mais vilões vilões são deliciosos de fazer eu também gosto mas aí eu faço na vida real aí o que acontece continuando vamos lá é agora uma pergunta que eu vi e eu acho muito importante é a sua família é a minha família tudo minha família tudo é eu acho que é a a sua base é o que a gente não 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 pode esquecer de onde a gente veio e o que a gente quer construir para o futuro o medo o cara eu acho que o medo de não dar conta disso tudo é um sonho assim esperava uma palavra que você gostaria que as pessoas quando ouvissem seu nome falasse de você essa palavra qual palavra você gostaria que as pessoas dissessem sobre você são capciosas essas perguntas né ah sempre são sempre terrível mas um um amigo uma boa resposta é uma pergunta dessa safra nova que tá acontecendo qual que é o sentido disso daqui tudo disso tudo aqui ser feliz e foi e mandou bem velho eu acho que a gente tá aqui para isso cara a gente não olha 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 aí essa frase que ele falou agora é quem tá vendo quem tá vendo o Guilherme é uma frase de É uma frase dele, é uma frase dele, aliás, pode falar, Pina, que já que a gente viu em frente é com o Ender, que Pina, Sovika e todos, então tá bom. E se você falar, a gente abre pro chat e pergunta, segue. É aqui, aqui é a esculhambação, a gente é assim, gente. Uma coisa que eu fiquei besta, que eu descobri que você dublou o RuPaul, gente. Eu olhei assim, quando você dublou o RuPaul. Já foi culpado disso uma vez na vida. Ele dublou o RuPaul, quem não conhece o RuPaul joga no Google, gente. E a última pergunta, que é a pergunta mais capciosa, é aquela pergunta que a gente pergunta pra você definir a si mesmo. Gui Marques por Gui Marques, quem é? É um cara esforçado. Um cara esforçado em fazer o melhor que ele puder, no que ele se meter a fazer. Ah, Gui, essa é a primeira vez que eu faço de frente com um dublador e eu fico muito feliz de ser uma pessoa que transmite tanta energia boa, transmite tanta coisa interessante, que dá pra perceber que é apaixonado pelo que faz, porque é uma pessoa que fala com brilho nos olhos, gente que fala com brilho nos olhos, pra mim, tem esse lance. E eu fico muito feliz que você tá trazendo pra gente uma mensagem boa de como a gente deve consumir o conteúdo e como a gente deve aproveitar esse conteúdo, porque a gente tá vendo algumas pessoas aí não consumindo de jeito, né? Mas a gente tem uma boa mensagem, então eu fico muito feliz e eu espero que você tenha gostado dessa loucura que é isso daqui. Muito. Cara, é muito legal a gente falar sobre as coisas que a gente gosta, e realmente eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então eu vou fazer o passar essa paixão, passar esse amor, passar tudo isso da melhor forma possível em tudo que eu fizer, porque o resultado é esse, isso tem que transparecer do outro lado, tem que transparecer pra vocês. Ó, eu já entrevistei outros dubladores aqui na taverna, deixa eu aparecer aqui na tela, cadê eu? É, é o seguinte, eu já entrevistei muitos outros dubladores aqui, só tem três que eu vi no olhar, não que os outros não sejam apaixonados, mas olhando o seu olhar, os seus trejeitos, a sua fala, né? Vou citar três pessoas, quer dizer, mais duas pessoas além de você que amam a dublagem, amam o que faz. O Wilken Mazei, o Wilken Mazei, tá? Grande Wilken. E o Leonardo Camilo. O Leo também, o Leo é um grande cara, o Leo também foi um cara que eu devo muito também, me ajudou muito, sempre esteve ali desde que eu estava começando, sem falar, cara, que foi um cara que me marcou muito ali na, todos os trabalhos que fez, e é um cara que ama muito o que faz. Eu espero ser tão apaixonado pelo que eu faço como você é, Gui. Muito obrigado e roda a vinheta. Muito obrigado e roda a vinheta.